E aí Porque na verdade é uma situação que interessa muito a região de Jundiaí. É contigo, boa tarde. E tem como principal objetivo oferecer um serviço regional de transporte de trem. Basicamente, o trem sairá de Barra Funda, em São Paulo, e seguirá para Jundiaí, que é a nossa área de cobertura, comparadas nas estações de Louveira, Vinhedo, Valinhos, até Campinas. Então, esse projeto é bem interessante, principalmente para as pessoas que trabalham nessa região e precisam se deslocar diariamente, até porque o trem é um meio de transporte um pouco mais rápido do que o trem. E esse projeto foi adiado porque, segundo a Secretaria de Parcerias e Investimentos, é preciso entender melhor as preocupações do mercado. Além disso, essa pausa será importante para a iniciativa privada estudar melhor a situação, até mesmo se preparar para o leilão que agora está previsto para acontecer em janeiro do ano que vem. Afinal, esse projeto estava parado desde 2020. Então, agora, com essa pausa, será possível realizar novos estudos, mas eles afirmaram que isso não vai afetar a data final de entrega desse projeto, Barazal. Tá bom. Muito obrigado pelas informações. Vamos torcer para que tudo isso seja resolvido o mais rápido possível, Dani. A novela sobre o trem Intercidades ganhou mais um capítulo hoje. É que o governo de São Paulo decidiu adiar, para o início do ano que vem, a publicação do edital. Um dos motivos é a inclusão da obra no programa de aceleração do crescimento do governo federal. Uma distância de 101 quilômetros em pouco mais de uma hora. Essa proposta é antiga e agora ganha um novo capítulo. O tão esperado leilão do trem Intercidades, o TIC, deve ser adiado. A data que estava marcada para 28 de novembro deste ano deve mudar para janeiro de 2024. O governo de São Paulo considera que é necessário publicar um novo edital, por conta da sondagem de mercado sobre o projeto e de busca por financiamento. Outro motivo é a inclusão do trem Intercidades no novo programa de aceleração de crescimento, o PAC. A negociação para o financiamento de 5 bilhões e 400 milhões de reais tem sido feita junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. A entrada no PAC tem o objetivo de garantir auxílio no financiamento, previsto em 12 bilhões e 800 milhões de reais. E também na execução. A entrada no programa federal não significa o envio de recursos diretos, mas sim uma facilidade para buscar financiamentos. O TIC é um projeto que permite mais um meio de transporte de Campinas até a capital. Durante o percurso, ainda serão atendidos passageiros nas cidades de Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos. A nova publicação digital deve ser em setembro. O Estado prevê conceder prazo de 100 a 120 dias para que instituições privadas possam analisar o edital, mas garante que os prazos de entrega seguem mantidos, trechos em 2029 e em 2031. O valor da tarifa é previsto em 64 reais. De São Paulo vai adiar o leilão do trem Intercidades de Campinas até a capital paulista para janeiro de 2024. A decisão veio após o Executivo considerar que é necessário publicar o novo edital. A reportagem é de Juliana Giacchini, da Jovem Pan, Campinas. O edital com as regras de licitação do trem Intercidades foi publicado em março desse ano e o Estado previu o leilão em 28 de novembro. Entretanto, a Secretaria de Parcerias e Investimentos de São Paulo destacou que era necessário ouvir preocupações do mercado. Além disso, a pasta diz que a nova publicação do edital em setembro também deve ocorrer por conta de tratativas para financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. De acordo com Gustavo Reis, presidente da RMC, região metropolitana de Campinas, esse adiamento era inevitável. A princípio nós temos quatro grupos que estão interessados no leilão e dois deles pediram um prazo maior. É mais do que justificativa o pedido, mais justificado o pedido e plausível, uma vez que é um investimento de cerca de 13 a 15 bilhões de reais. Portanto, foi prudente a posição do secretário Rafael Benigni e também do governador de Estado para que essas empresas pudessem fazer suas análises mais profundamente e que a gente possa tirar do papel esse sonho do trem Intercidades. Dois meses a mais não vai fazer diferença nenhuma para quem já está esperando há cerca de 40, 50 anos que a gente possa ter o trem que ligue Campinas a São Paulo. O BNDES afirmou que o projeto do TIC e trem Intercidades é prioritário e confirmou que já houve uma reunião entre o governador Tarcísio de Freitas e o presidente do banco, Aloísio Mercadante. A estação Barra Funda, em São Paulo, vai ser o local de embarque ou desembarque do TIC e do TIM, trem intermunicipal, assim como a Estação Cultura, aqui no centro da cidade de Campinas. O adiamento do edital vai atrasar o leilão em apenas dois meses, segundo o presidente da região metropolitana de Campinas. Ele ainda explica que o TIC e o TIM vão interligar as duas maiores regiões metropolitanas do estado de São Paulo. O governador pediu para que eu priorizasse e disse para a gente poder focar com os prefeitos das 20 cidades que congregam a região metropolitana de Campinas o trem entre cidades que é muito mais viável no momento que estava discutindo também trem de alta velocidade. Ele me disse, olha, vamos focar no trem entre cidades, Gustavo, porque o trem de alta velocidade não fecha a conta do investidor, do investimento. A inclusão do trem entre cidades no novo programa de aceleração de crescimento, o PAC, traz grandes expectativas. Para os envolvidos, o projeto viabiliza não ter como principal modal de escoamento na nossa produção as rodovias e não depender muito do transporte de caminhões. O trem seria mais eficiente e seguro. O trem seria mais eficiente e seguro.